E a realidade é que a maioria das vezes damos o primeiro passo errado. Nós investimos muito dinheiro em transformação digital, mas nem sempre o retorno é tão efetivo. Pois um estudo recente da MEC-15 aponta que, mesmo que 8 em 10 empresas estejam com processos de transformação digital em andamento, apenas 16% delas tem algum sucesso. E por quê? É porque muitas vezes nos pensamos em transformação digital apenas como, ah, eu vou lançar um aplicativo, ah, vou estar no e-commerce, ah, vou contratar melhor ferramenta de CRM, mas a gente continua pensando da mesma forma. A gente continua vendendo da mesma forma, encarando nossa relação com o cliente da mesma forma. Então a gente tem que pensar, estamos mudando na rapidez que o nosso mercado está mudando, ou na rapidez que o cliente está mudando. Porque se a resposta for não, a gente vai cair naquele 84% de empresa que vai investir um monte e depois não obter aquele sucesso esperado. E na realidade o ponto de partida é outro. A tecnologia é um grande meio. E olha, estamos em um fórum de empresas que lidam com tecnologia. Mas ela não é o fim na transformação digital. Ela é um grande meio para uma transformação humana, pessoal de novas competências e habilidades que fazem de você o profissional mais alinhado com o mundo da quarta revolução industrial, que inclusive já estamos passando para outras com novas tecnologias como inteligência artificial, IoT e assim por diante. E olha, vamos lá, vamos lá, vamos lá.